No vídeo de hoje, Rodrigo Pimentel critica duramente o ministro Flávio Dino da Justiça e afirma que sua presença em área controlada pelo tráfico no Rio de Janeiro precisa ser melhor explicada para a sociedade brasileira. O ex-policial não tem dúvida de que tenha havido desenrolo com os traficantes para garantir a presença do ministro no local. Rodrigo Pimentel é ex-policial de elite do Rio de Janeiro. Ele foi um dos criadores do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. É autor de um dos livros mais polêmicos e profundos sobre a realidade da periferia carioca. Elite da tropa foi transformado em filme, tornando-se campeão de bilheteria e metendo o dedo a fundo na ferida do tráfico na antiga Cidade Maravilhosa. Recentemente, ele concedeu uma longa entrevista ao podcast Flow e criticou duramente a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, no Complexo da Maré, por se tratar de uma área dominada pelo tráfico. É preciso explicar para a sociedade se houve desenrolo com os traficantes. Ele acredita que tenha havido, porque ali se trata de uma zona de matar. Ressaltou que não acredita que isso tenha sido tratado diretamente com o próprio ministro Flávio Dino, mas certamente com alguém da equipe do ministro. Pimentel lembrou que os traficantes não perdoam e que jamais uma reunião com moradores seria realizada na comunidade sem a retaliação do tráfico. O agente garantidor chegou lá e foi numa associação. Eu acho que ele tem que ir, sim. Mas eu acho que ele tem que explicar para a sociedade se teve ou não desenrolo. Eu tenho certeza que teve um desenrolo. Não com o ministro. Ninguém falou, ministro, pode vir de boa. Mas alguém de uma equipe falou, olha, pode vir. Porque na segurança do Dino tem policiais federais, que são muito experientes, que sabem que aquilo lá é uma zona de matar. Se você entrar com o carro ali preto, você vai ser metralhado em 15 segundos. Sem perguntar por quê. Então, se teve desenrolo, como sociedade, eu tenho o direito de saber. O governo federal tem contato, tem conversa, consegue conversar com esses atores? Não, Pimentel. A questão de visitar uma associação, e as associações são legítimas, são importantes. Mas eu lembro do representante da associação que foi assassinado há cinco anos, quando entrou no quartel do exército para conversar com o general, e foi assassinado. Então, o próprio morador dentro da comunidade, ele é vítima de ameaça. Então, a reunião não pode ser ali. A reunião tem que ser fora da comunidade, para que o morador se sinta à vontade e fale, Ministro, eu vou falar a verdade agora. Lá na comunidade, eu não posso falar a verdade, porque eu sou assassinado. Mas aqui no seu gabinete em Brasília, no cafezinho, eu posso abrir com o senhor. Nós somos vítimas, sim, dos bandidos na comunidade. Os bandidos nos oprimem, nos matam, nos ameaçam. Evidente também, Igor, que a operação policial é uma merda. De RIT, uma operação policial no Rio de Janeiro típica da década de 2010. A PM imobilizava 50 homens. Você apreendia uma pistola, um quilo de maconha, e você encerrava a aula. Sete mil alunos voltavam para casa. Bala comendo na favela e tal. Aí você chamava o comandante da operação. Qual foi o saldo dessa operação? Um quilo de maconha, uma pistola, um bandido morto. Sete mil alunos voltando para casa. Mamãe, não teve aula hoje. Aí a mãe tem que ligar para o trabalho, né? Não posso ir trabalhar. Na entrevista ao Flow Podcast, Rodrigo Pimentel disse que o ministro deveria ter encaminhado providências para prender elementos criminosos, porque certamente ele foi alertado da presença ostensiva de traficantes ali na área. Segundo o ex-policial, houve desenrolo e a sociedade tem que ser informada. Tem que voltar para casa para cuidar do filho. Evidente que uma operação dessa é uma imbecilidade. Operação, para entrar na favela, eu tenho que ter um alvo muito bem específico, eu tenho que ter um objetivo muito legal, prender um assassino, prender o líder de uma facção, apreender 50 fuzis. Entrar na favela para eu entrar todo dia para disputar tiro com um bandido, acho que isso é uma imbecilidade mesmo. E aí o morador é vítima, sim. Então se o Dino for lá e descobrir isso, ok. Mas o Dino deve voltar de lá com outras informações. Ele deve ser alertado pelo agente da equipe dele de segurança. Ministro, a 30 metros daqui tem uma barricada ali. Aí o Dino tem obrigação de voltar para Brasília, chamar o diretor-geral da Polícia Federal, instaurar inquérito policial e apure isso, e prenda os bandidos. Se o Dino não fez isso, ele está muito errado. Espero que ele tenha feito isso. Mas para defender o Dino aqui, eu recebi nas minhas redes sociais aí a porrada de gente xingando o Dino, falando que ele era conivente com o tráfico. Eu não conheço o Dino pessoalmente, mas para defendê-lo, eu vou dar uma notícia muito ruim. O Cláudio Castro também foi em favela e ninguém falou nada. Ele foi no Complexo do Alemão, em setembro, aliás acompanhado do Romário, uma campanha. E o Complexo do Alemão é tão perigoso como o Complexo da Maréia. É a mesma coisa. Não vem com ela. Ah, ela é diferente. Não é diferente porra nenhuma. Se o Cláudio Castro foi no Alemão, teve desenrolo também. Alguém falou, governador, pode vir de boa. Porque nos becos do Alemão tem bandido de fuzil. Agora o bandido deve ter avaliado, olha, não vale a pena enfrentar o governador, não vale a pena enfrentar o ministro da Justiça. Evidente que ele avaliou isso. Mas que teve desenrolo, teve. E a sociedade tem que saber. No entender do ex-policial, a sociedade não quer acordo de paz com bandidos. E sim, prender os milicianos e todos os fora da lei. Não é atitude nobre do ministro defender acordo de paz com meliantes. Sobremaneira, com traficantes do Rio de Janeiro. Esse tipo de comportamento é muito esquisito. Confira no Rio. Por que criminoso vai cumprir acordo de paz, rapaz? E quem disse que a sociedade quer acordo de paz? Eu não quero acordo de paz. Eu quero prender o comando vermelho. Quero prender os milicianos. Quero prender o terceiro comando. Eles estão fora da lei. Então não é nobre um ministro da Justiça. Ele poderia ter mandado lá um representante, um chefe de gabinete. Ele poderia ter mandado lá a ministra, a irmã da Marielle, que é articulada. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Mas ele, como comandante da Polícia Federal e da PRF, como responsável por essas duas forças, ele lá no local, eu achei meio esquisito. Apesar de ter convicção que os moradores da Maré são honestos, são pessoas boas. Flávio Dino esteve na Câmara Federal atendendo convocação de deputados da oposição e negou qualquer acordo com os traficantes. Tony Rodrigues, Além da Notícia.